Salve família! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma forma top de você dar uma burladinha no kawaii e alavancar os seus ganhos financeiros aí. Obviamente, a burladinha que eu me refiro é uma burladinha legal. Não é nada fora da regra. Se você não conhece o aplicativo, já logo de cara coloca meu código aí da inscrição que você já vai sair ganhando. Depois que você colocar meu código, vai liberar o seu código mais ou menos nesse local aqui, se você é novo. Então pega esse código, comenta aqui nos comentários do vídeo que a galera aqui no canal normalmente se ajuda. Então elas sempre ficam ligadas por todos os vídeos. Aí não é por nada não, viu galera? Mas você sabia que esse canal é um canal onde tem vários segredos da internet? E além disso, vários segredos de como ganhar dinheiro aqui na internet? Então a parada é a seguinte. Se você tem um bom coração, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É muito importante pra que você fique por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então a gente lança vídeo novo, você chega primeiro. Quem chega primeiro sempre bebe água limpa, ou seja, tem vantagem. Então família, a parada é a seguinte. Você tem o seu kawaii, a parte de ganhar dinheiro. Detalhe muito importante, única e exclusivamente, isso daqui só funciona para dispositivos Android. A iOS não funciona. Tem muitas pessoas questionando e infelizmente não é uma promoção válida para a iOS. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir nessa aba aqui de convidar amigos. Vocês vão ter um código do convite. Vocês vão pegar o seu código do convite e vão copiar aqui, beleza? Pegou o código do convite. Vocês vão vir aqui nessa aba de convidar amigos para ganhar 12 reais. Vocês vão clicar em convidar amigos e vão clicar nessa aba de copiar link, beleza? Depois que você fizer isso, você vai abrir sua rede social do Facebook. Abriu o Facebook, você vai procurar exatamente isso daqui, ó. Você vai clicar na aba de pesquisa e vai procurar por esses grupos. Opa, na lupinha aqui, né? Ganhar dinheiro Paypal. Quando você clica nessa opção de ganhar dinheiro Paypal, são grupos de pessoas que estão dispostas a conhecer novos negócios. Você vai clicar em inscrever-se nesses canais do Paypal. Depois que você estiver inscrito, você vai colocar exatamente essa cópia aqui. Essa cópia que a gente diz, na verdade, é um texto persuasivo e bem objetivo para as pessoas que já trabalham e já entendem desse negócio de ganhar dinheiro na internet. Existem milhares de aplicativos que hoje em dia disponibilizam acesso para você estar ganhando um dinheirinho bem legal pela internet. Então, se você não conhece esses aplicativos, fica ligado aqui no canal que eu sempre trago esses aplicativos atualizados. Então, família, se você não é inscrito, já clica no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Essa cópia é mais ou menos essa. Nova oportunidade para quem tem celular Android. Aqui a gente já mata uma objeção de curioso que tem iOS, beleza? Ganhe assistindo vídeos. Não precisa falar dinheiro aqui, que às vezes o Facebook barra sua limitação. Detalhe, dois pontos. Coloque meu código e já saia ganhando. E aí você vai pôr seu código abaixo. É muito poderosa essa cópia. É uma cópia testada, se tem desenvolvido pela nossa equipe. E a gente está compartilhando aqui com vocês. Então, já deixa o likezão maroto, né família? Se inscreve aí se você não é inscrito. Essa cópia é bem objetiva. Deixa eu falar por quê. Porque aqui você já está falando o que você quer. Você já está propondo o que a pessoa vai ganhar. E detalhe, ela já vai colocar seu código. Porque é reciprocidade. Você está ensinando um novo método. Não custa nada ela clicar, colocar o seu códigozinho lá para ela sair ganhando. Ela vai caçar um código? Não. Ela vai ver o que é mais prático para ela. Então, testa aí. É um jeito novo de alavancar seus ganhos no kawaii. Não esquece também de comentar o seu código aqui abaixo. Não tem nenhum problema. O canal compartilhado. A galera se ajuda bastante aqui nos comentários. E fica por dentro de todas as novidades do vídeo. Se você acabou de ser inscrito por conta desse vídeo. Seja muito bem-vindo à família aqui do Planeta Mágico. A família que mais cresce no YouTube. E valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E tchau. Tchau.